Neste especial de 160 anos da cidade de São Jerônimo, vim até o interior da loja da Vipsat. Já há quanto tempo aqui em São Jerônimo, Tiago? Oi, Jorge. Estamos já, vai fazer 14 anos, já agora em dezembro, que a empresa está situada aqui. Qual é a proposta da Vipsat? Trazer segurança e conforto para os nossos clientes. Quais são os equipamentos que a Vipsat hoje disponibiliza para a segurança das pessoas e das empresas? Nós temos uma base hoje, 24 horas, com pessoal capacitado e treinado lá, onde a gente instala alarmes monitorados via software, câmeras, vídeo monitoramento e também agora temos uma novidade que é o rastreamento veicular. Feliz por estar aqui em São Jerônimo? Muito feliz. Aproveitar também para parabenizar a cidade pelos 160 anos e é uma honra a Vipsat estar situada aqui nesta cidade, trazendo segurança e conforto para todos os nossos clientes. Vipsat, 14 anos na cidade de São Jerônimo, atuando em toda a região. Tiago, a Camila, sua esposa e toda a equipe. Vipsat, São Jerônimo, região carbonífera, Rio Grande do Sul.